E a terra está a mar, porque hoje o mar vai se abrir, e você vai passar. E a terra está a mar, porque hoje o mar vai se abrir, e você vai passar. E a terra está a mar, porque hoje o mar vai se abrir, e você vai passar.